Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Pessoal, vim trazer para vocês aqui, ó, esse suco aqui muito maravilhoso, para fortalecer sua imunidade e você ficar um pouco forte. Se você está fraquinho, esse aqui vai ajudar bastante. Então pessoal, nós vamos aqui, ó, com o suco de um limão pequeno. Então, nós vai estar aqui também com o suco de uma laranja pequena, vai a gosto seu, tanto que você quiser fazer, tá bom? Aqui no caso eu vou fazer dois ou três copos, então eu estou usando essa medida. Aqui nós estamos usando uma folha de couve, aqui beterraba, aqui ora pronóvis, meia cenoura, um copo desse de água aqui, ó, um grano de água aqui, 500ml. Nós vai usar o mel e esse aqui, você que acompanha o canal aí, ó, você já deve ter visto o vídeo de eu fazendo isso daqui, chama fuba, fuba de milho, não é fuba, é fuba de milho. É muito bom para anemia e muitas coisas. Ó pessoal, eu estou fazendo essa receita aqui, é para mim tomar hoje. No caso aqui, esse suco aqui você tem que fazer e tomar na hora, porque se você mesmo você guardar na geladeira, ele não vai ficar muito bom. Então o ideal é você fazer e tomar na hora. Só que você pode substituir isso aqui por várias coisas. Você pode estar colocando a maçã, usa a criatividade que você acha que é uma coisa boa para você, para a imunidade, ou que seja uma fruta, alguma coisa que seja muito nutritiva, você coloca. Beleza? Bom pessoal, se você quiser também colocar o gengibre, ele é muito bom. Tudo que você achar que é bom para a sua saúde, que é nutritivo, você pode estar fazendo nesse suco aqui. Esse suco aqui, você que acompanha o canal aí, esses dias eu mostrei os vídeos aí, eu indo colher milho. E cheguei um pouco fraco, fui sozinho, colhi 18 saques e meio de milho, o sol estava muito forte. Então aí, cheguei um pouco meio fraco, dando cãibra. Olha, minha menina fez isso daqui para mim, minha filha, olha, foi uma maravilha pessoal. Uma maravilha mesmo, mas mesmo, no outro dia eu pude trabalhar normalmente, estava firme e forte. Mas vamos misturar tudo isso aqui e bater. Lembrando pessoal, que fica a gosto a quantidade que você quer. Que você quer fazer, o tanto que você quiser fazer, você vai acrescentando, seu gosto. Aqui, igual eu falei, foi uma laranja média, um limão médio também, 500 ml de água. Aqui nós vamos usar uma colher de fuba, fuba de milho. Isso é muito bom para anemia, quem tem anemia. E aqui nós vamos usar uma colher de mel. Esse aqui é mel mesmo, puro mesmo, de um colega ali que vende. Esse aqui vem lá do meio da mata aqui, ele tem umas 40 caixas de mel de Europa lá. Esse é mel puro mesmo. E aqui pessoal, nós vamos colocar o nosso couve, colocar a nossa cenoura, aqui a nossa beterraba e aqui a nossa duas folhas de horas por nós. Três folhas de horas por nós. Mas, igual eu falei para você, vai a gosto. Você pode colocar a quantidade que você quiser para estar fazendo. Talvez você queira fazer uma jarra dessa cheia. Ou para bastante gente, entendeu? Então você usa a quantidade que você queira fazer. O que eu só vou fazer é para tomar hoje. Lembrando que o suco você faça para tomar no mesmo dia. Pessoal, sempre eu me confundo para abrir esse negócio aqui. Esse negócio é meio complicado. Pessoal, eu vou falar para você do seguinte. Se você quiser tomar do jeito que está aqui, eu vou mostrar para você. Vai ficar maravilhoso. Está vendo? Ele fica mais encorpado. Está vendo? Aqueles pequenos pedacinhos de tudo que foi batido. Ele fica bem encorpado. Fica bem gostoso. Agora, se você quiser também, você pode coar ele. Se você não quiser sentir o gosto desses pedacinhos aqui, você pode coar. Mas, fica a gosto seu, né? Porque tudo aquilo ali que está, de aqueles farelinhos, nada mais é do que vitamina pura. Aí, pessoal. No caso aqui, está vendo? Está vendo? Ele não se mistura. Aqui está os farelinhos aqui em cima. Aqui para baixo está só o suco duro. Aqui, o suco, ele foi coado, né? Peneirado ali. E já esse aqui, esses farelinhos, isso aqui tudo é vitamina do couve, da cenoura, da beterraba, do oropronobis. Está tudo ali misturadinho. Então, como disse, fica a gosto seu, qual que você quer tomar. Pessoal, vamos para nós aqui para o suco. Hoje o sol estava muito quente. Aí, fui catar milho de novo. Então, vamos fortalecer um pouco a imunidade aqui. Para voltar amanhã na roça e trabalhar mais um pouquinho. Pessoal, não é ruim. É uma delícia. Tem o gosto da laranja com a cenoura. O suco de couve mesmo, só o suco de couve. Eu não sou muito chegado, não. É meio ruim. Mas esse aqui tem o gosto da laranja, o gosto da cenoura. Fica uma delícia isso aqui. Agora, fica forte, hein? Para trabalhar mais um dia amanhã. Pessoal, Sei que está inscrito no canal. Muito obrigado. Sei que gostou de algum vídeo. Compartilha com um amigo. Alguma dica aqui do canal Tudo Orgânico no Interior. Compartilha com os amigos. E peça para ele se inscrever no canal. Beleza? E para você que acompanha pelo Facebook, se inscreva no canal. Vai lá no YouTube, lá Tudo Orgânico no Interior. Deixe um joinha, seu like, seus comentários. Eu posso estar vendo a página quem é você e posso estar se inscrevendo no seu canal. Para a gente estar trocando informação. Eu, Tudo Orgânico do Interior. As coisas do interior aqui. E você aí com as delícias que você faz no seu canal. Beleza, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal.